Música O aniversário aqui nessa festa Boa, beijo, nome familiar O portifólio é pesado Ouvindo parece fácil Mas o processo é complicado Obrigado, amor Ciente feito orives Lapido meus beats Concentrado feito um monte Desafio meus limites Escrevo minha rima Tipo psicografia Arquiteto musical Formado na escola da Soul Raph Eu sou aquele que você achava que ia desistir Aquele que você torceu pra ver cair Eu sou aquele que não para E que não tem break Então esquece Eu sou o rap Eu sou aquele que você achava que ia desistir Aquele que você torceu pra ver cair Eu sou aquele que não para E que não tem break Então esquece Vem pegar na bomba e pegar Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei É de verdade É de verdade Vem pegar na bomba e pegar Eu cheguei Desse jeito Aí vem Cada um recebe só o que emana A laque fita Por isso um pra frente Dois pra trás Anda sua vida Mandou mandinga Mato no peito E mando de volta Vê nós no corre Não acompanha Não no suporte Eu cheguei